Olá, no ar mais uma edição do Repórter NNBR com as principais notícias do Poder Executivo Federal. Especialistas de todo o país se reuniram hoje em Brasília para participar do encontro da Rede Nacional de Profissionais em Zika. A René Zika foi criada pelo Ministério da Saúde para integrar pesquisadores e representantes da sociedade civil no combate ao vírus. Foi o primeiro encontro da Rede Nacional de Especialistas em Zika e Doenças Correlatas. Os participantes contribuem com o desenvolvimento de projetos, pesquisas e também assessoram o Ministério da Saúde na realização de ações voltadas ao combate da doença. O Brasil é muito grande, o clima favorece a existência do mosquito e então você tem que arranjar meios para fazer com que ele desapareça, certo? E só se pode fazer isso através de pesquisas e isso realmente está sendo feito e cada vez está se conseguindo mais. Nós estamos financiando muitas pesquisas, estamos mobilizando todo o setor público, o exército, forças armadas, escolas, todo o setor que possa nos ajudar a mobilizar a população, sensibilizar a população, porque só vamos ter sucesso no combate ao mosquito se nós tivermos toda a sociedade agindo nesta missão. Até 17 de setembro deste ano, o vírus da Zika atingiu mais de 200 mil pessoas. A dengue afetou mais de 1 milhão e 400 mil brasileiros. O Brasil registrou ainda mais de 236 mil casos de febre chikungunya. Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. As fêmeas se reproduzem em água parada e com a chegada das chuvas aumenta a preocupação do governo com a proliferação do inseto. Por isso, o Ministério da Saúde vai intensificar as campanhas de combate ao mosquito. Vamos fazer campanhas de mobilização da população, vamos contar com os regros de comunicação também, que são patrocinadores de sensibilizar as pessoas para dar solução a essa questão. Existem outras ações, leilão de automóveis que estão em pátios, que são focos de criação do mosquito Aedes aegypti. Existem várias ações do governo no sentido de cooperar para que o ambiente seja o mais desfavorável para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Mais de 10 milhões de reais foram liberados nesta quarta-feira para os estados prejudicados pelas chuvas. A repórter Mara Kenupi tem as informações. Os recursos vão ser distribuídos entre os municípios de Cariacica, no Espírito Santo, Aimorés, em Minas Gerais, Teresina de Goiás, em Goiás e Londrina, no Paraná. Essas cidades foram atingidas por fortes chuvas e até enxurradas. Lembrando que o Ministério da Integração Nacional apoia também os municípios que sofrem com a seca. As ações no semiárido brasileiro, em outros estados, que sofrem com a falta de chuva, já somam mais de 30 bilhões de reais. A ideia é garantir o abastecimento e melhorar a oferta de água. De Brasília, Mara Kenupi. Os gastos de turistas estrangeiros aqui no Brasil aumentaram neste ano. Ao vivo, o repórter Ney Pereira tem as informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Ney. Olá, Zé Luiz. Entre janeiro e setembro deste ano, os gastos de turistas estrangeiros no Brasil chegou a aproximadamente 4 bilhões e 700 milhões de dólares. O aumento é de quase 8% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Turismo, Zé Luiz. O Ney, e os brasileiros têm gastado bem lá fora também ou não? Tem sim, Zé Luiz. Os gastos de brasileiros no exterior teve um aumento de 2,73% em setembro em comparação com o mesmo mês do ano passado. Essa elevação se deve principalmente à queda na cotação do dólar, que reduz os custos com passagens aéreas, hospedagens e serviços em geral. Segundo o Banco Central, a moeda norte-americana acumula uma queda de 17,6% só neste ano. Os dados de despesa e receita cambial turística levam em conta os gastos com cartão de crédito e as trocas oficiais de moedas, Zé Luiz. Tá certo, Ney Pereira. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Mais de 70% dos brasileiros têm contas bancárias. Muitos deles já até pouparam dinheiro alguma vez na vida. Os dados são de uma pesquisa do Banco Central. Apesar de ser difícil... O Wilker tem conta bancária desde os 16 anos. Para ele é fundamental hoje em dia. A gente recebe em conta, a gente tem que fazer transferência e tem que ter uma conta bancária. Já seu José não quer nem saber de conta em banco. Porque é o seguinte, eu tenho salário, né? O salário da mulher que recebe para fazer as compras. Um levantamento feito pelo Banco Central mostrou que 70% da população brasileira faz uso frequente de conta bancária. E a maioria, 63%, já poupou pelo menos uma vez. Tive uma poupança, guardava lá, só que hoje está difícil. A pesquisa foi realizada com 2.500 pessoas acima de 15 anos em todas as regiões do país. E buscou entender como o brasileiro faz uso dos serviços financeiros, como poupança, conta bancária e acesso a crédito. De acordo com o estudo, 40% dos entrevistados tiveram acesso a crédito nos últimos 12 meses. Mas para esta especialista do Banco Central, o brasileiro ainda precisa aprender a não ficar endividado. O crédito é uma novidade na vida do brasileiro, uma novidade nos últimos 10, 15 anos, que está com toda a força. Mas que as pessoas às vezes não tenham a noção de que é preciso reconhecer as características dessa operação. Qual é o prazo da operação? Qual é o custo efetivo total da operação? Qual é a parcela que eu vou pagar? Por vezes as pessoas pensam, ah, cabe no meu bolso essa parcela, vou pagar. Só que ela se esquece que somando todas as parcelas, todos os aprazos, todos os empréstimos que ela fez, no final das contas, no final do mês, não vai sobrar nada para ela viver. Para ajudar na hora de fazer as contas, o Banco Central oferece cursos de educação financeira. No momento que a gente tem pessoas e famílias com uma saúde financeira mais estruturada, isso é bom também para a economia, é bom para o país como um todo. E para saber mais sobre o programa de educação financeira do Banco Central, é só acessar o site do banco, bcb.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.